Amar Se o amor é um jogo De jeito assim Esse tempo da outra hora Não volta mais Então meu sofrimento Chegou ao fim É muito pra mim Já sofri demais Aprendi muito bem E o amor quando vem Não me engana não Não é nada rival E é sempre mental Aceitou o perdão Eu errei neste amor E fiquei com amor De quem não me amava Aprendi a lição Da primeira ilusão Que o amor me dava Nosso amor foi desfeito Por ti, meu bem O destino apontou Para o outro, eu sei Também me há de apontar Para um outro alguém Mas que eu te amo Como eu te amei Nosso amor foi um jogo De jeito assim E o tempo da outra hora Não volta mais E o meu sofrimento Chegou ao fim É muito pra mim Já sofri demais Aprendi muito bem Que o amor quando vem Não me engana não Não é nada rival E é sentimental Aceitou o perdão Eu errei neste amor E fiquei com amor De quem não me amava Aprendi a lição Da primeira ilusão Que o amor me dava